Em entrevista coletiva ocorrida na tarde desta quarta-feira, a família da jovem Fernanda Lages, que hoje completa o sétimo dia do seu falecimento, se pronunciou sobre a morte e as investigações da Polícia Civil. Doutor Paulo, desculpa, esse nome foi reconhecido pelo segurança. É uma pessoa conhecida? Minha não, é conhecida do meu cunhado. A moça que foi reconhecida é do ciclo de amizade da Fernanda. Mesmo que eu não sei mexer na internet, ela morava aqui e eu morava em casa. O computador dela já está na Polícia Civil. Então, nessas fotos, tem alguma foto que relaciona ela com essas duas pessoas que foram vistas com ela no Rio de Janeiro? Não, a gente não abriu, ninguém mexeu. Do jeitinho que eu peguei... Eu vi essas fotos dessas amigas delas no outro computador da minha cunhada, que tem das amizades, que aparece no site, sai no outro. Certo. E ela aparece, a amiga aparece com essas fotos? Vários sites divulgam fotos dela com essa moça, com essa amiga. Você chegou a falar com ela, com essa amigas? Não. Não, não, não. Mas a Aline sabe que ela foi ouvida? Não. No dia na delegacia, que eu estava prestando o P.O., elas estavam lá. Mas, se foram ouvidas já, a gente não sabe. Essa moça foi ao P.O.? Não. O advogado da família descartou a hipótese de suicídio, pois, segundo o pai de Fernanda, ela era uma jovem alegre e tinha muita vontade de viver. Agora não seja um perito técnico para falar sobre isso, a impressão que me deu do local é que uma possível queda dela descreveria uma parábola muito longa para que ela tivesse simplesmente se jogado. Quem pretende se suicidar não dá um salto para frente, a pessoa simplesmente se joga, se deixa cair. E o local que ela foi parar é bastante distante da base do prédio. Ao final da entrevista, o pai da jovem anunciou que prefere aguardar as investigações e diz que foi confortado pelo governador do estado, o Wilson Martins, prometendo a conclusão do caso e a perfeita investigação até chegar ao assassino. Eu só quero agradecer a vocês, eu quero agradecer ao governo, a ligação que eu recebi do governo, quero agradecer à justiça, acreditar realmente que haverá justiça, confiando na polícia e a colaboração de vocês, da televisão, em torno de ajudar a gente a lucidar este crime. Não de provocar pânico entre as pessoas com nomes que não são verdade, que não apareceu. Vamos deixar realmente que a polícia vá nos informando a verdade comprovadamente através de exato.